Música 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 Bula, bula, me que eu aguai não pusha back Remendi fuxes, puxes, eu te pentei curva tá cansado Remendi soda, soda, me que eu aguai não puse back Remendi soda, soda, me que eu aguai não puse back La campanha aqui, pra morrer solo tá caiente Me que vou pula, baila, me que pabo, baila, goça Me que vou pula, baila, me que pabo, baila, goça Me que eu aguai não puse back Mas eu toque a fuxa back, me que eu aguai não puse back Fuxa back, fuxa Me que eu aguai não puse back Vai não toque a fuxa back Me que eu aguai não puse back Fuxa back, fuxa Me que vou pula, baila, me que pabo, baila, goça Me que eu aguai não puse, baila, me que pabo, baila, goça Me que eu aguai não puse, baila, me que pabo, baila, goça Me que eu aguai não puse, baila, me que pabo, baila, goça Na subi, caia, on paia, pra mim o aguai não puse, eu aguai não puse Mirou agooo suedee Tague man朝wai Swai Tague burpas Swai Não tempente ir pra Mira Fula Bula Ma Mi quebra Secago Mola Baila Mi que pa boom Baila Joshua Mola Baila Mi que pa bo Baila Mi que hago Fusheback Pass wy papo Fusheback Mi que hago Fusheback Fusheback Fushe Mola Mi que hago Fusheback Praileri Fusheback FUSHA PACK, FUSHA PACK, FUSHA PACK, FUSHA